A redução do déficit passa a ser de 600 e poucos bilhões, né? Ora, mas a pergunta que se coloca é o seguinte, vale a pena reduzir um déficit de 600 e tantos bilhões ou não fazer nada, né? Então, a ideia... Mas diminuiu mais, presidente, com essas novas concessões que foram feitas. Pouca coisa, se não for 600, eu não vou fixar um novo, né? 880 bilhões, enfim, há uma grande redução do déficit, né? O déficit inaugural seria de ser, a redução seria de cerca de 800, com os ajustamentos, caiu a 600, 580 bilhões, mas sempre uma redução substanciosa, o que significa uma reforma útil da Previdência Social, como é útil a reforma trabalhista. Mais uma vez, ficou evidenciado o apoio do Congresso Nacional. O senhor espera um placar, algum placar para essa votação final na Câmara? A previdência, a previdência. Tem que esperar, né? É difícil dizer, né? Nós temos que ir trabalhando, ajustando, conversando, dialogando, explicando, especialmente explicando, vocês vejam, os principais problemas eram o problema do trabalhador rural, o problema do benefício de prestação continuada. Tudo isso foi ajustado, foi conversado com as bancadas, o relator me levou as principais questões e ele disse, pode negociar do projeto que nós mandamos, nós tínhamos absoluta convicção de que seria necessário conversar posteriormente, né? E essa conversa que se deu, aparentemente, as coisas estão ajustadas. Mas vamos esperar, primeiro tem que voltar a reforma trabalhista, né? E depois é que vamos voltar a reforma da previdência, né? Já acabou atrasando um pouco, né, presidente? Por conta desses problemas do Congresso nas votações, acabou atrasando para... Não, não atrasou nada, não. E, olha, se atrasar e for para o benefício da reforma, não há razão para invocar traço. O que há razão é para dizer que, bom, houve o atraso de uma semana para melhorar a proposta, ou seja, para fazer algo compatível com o que o Congresso deseja e a sociedade brasileira... Presidente, houve alguns partidos, como o PSB, o PRB e o PPS, que são da base viada, mas apresentaram algumas traições nessa votação. Como o senhor deve agir? O PPS voltou integralmente, penso que só um voto, direcionou um voto, foi mais o PSB e o PRB. O PSB e o PRB. Mas tem dois ministros. Tem dois ministros, sim, mas é que são dois ministros da melhor sua posição. São ministros muito adequados ao governo brasileiro. E é um partido pequeno, é um partido pequeno. O PSB, que são oito ou nove votos, são oito ou nove. Pois é, perdeu um, é uma porcentagem forte, né? Não entendemos, né? Mas em relação a um... Perdeu um, mas ele ganhou oito votos. Mas o PSB, o PSB, o PSB, o PSB, o PSB. O PSB, ontem melhorou, ontem melhorou a performance, ontem aumentou o número de votos. E eu acho que, nas conversas que estão havendo, eu acho possível que, mais pra frente, haja um aumento significativo dos votos. No começo do governo do senhor, o senhor falou que teria de ter algumas DRs com alguns partidos, dependendo das votações. O senhor acha que é o caso de ter uma DR do PSB, com esses partidos? O que é DR? O que é a relação? O que é a relação? O que é a relação? O nosso governo é diálogo. Então, a todo momento, nós estamos dialogando com todos os partidos. Não pense que é só num partido que exerça o problema. Existem vários. Nós vamos dialogando, dialogando, mas o importante é que vamos tendo vitórias. Mas tem ameaça para esses partidos, talvez, perderem impostos no ministério? Eu espero que não. Eu espero que não. Eu espero que não. Espera que não, mas pode ter. Quem não votar, pode o partido. Isso nós vamos examinar no futuro, né? Não, no futuro. Mas o nosso ministro, por exemplo, o PSB, é um ministro que tem a melhor qualificação. Tem feito um trabalho excepcional no Ministério de Minas e Energia. Portanto, honra as cores do PSB, né? E o PSB, certo e seguramente sensível àquilo que é necessário para o Brasil, pouco a pouco vai trazer os votos. O senhor é um pouco da luz. O presidente, a gente acha que o presidente do lado do Cunha mandou uma carta de pedidos que a gente fazia da ação premiada e do governo do senhor e o PMDB. Como é que o senhor tem recebido? Eu não digo nada sobre isso, não. O presidente, eu desejo a maior felicidade para isso. O presidente, os ministros, os ministros que estão sendo... Bruno, podia ter uma pergunta? Obrigado, não ia. Sobre a carta? Não, eu não tenho certeza. Nós acompanhamos ao vivo, direto do Itamaraty, a entrevista coletiva do presidente Michel Temer. O presidente conversou com a imprensa após participar da formatura de diplomatas que aconteceu hoje, dia 20 de abril, data em que se comemora o Dia do Diplomata. Essa data é em homenagem ao Barão do Rio Branco, patrono da diplomacia brasileira. O presidente falou sobre diversos assuntos, entre eles a expectativa da aprovação das medidas que tramitam no Congresso Nacional, medidas estas encaminhadas pelo governo. O presidente falou também sobre a retomada do crescimento, da melhora da economia, inclusive com a geração de emprego e renda. A gente fica por aqui, podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho